Olá, meus amores! Tudo bom? Mais um vídeo começando, não é mesmo? Então, no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre regata. Na verdade, você sabe cortar uma regata? Será que regata dá pra cortar somente no viés? Ou você corta uma regata no fio também? Por que que às vezes o decote fica virando, né? Então, tudo isso a gente vai estar vendo nesse vídeo. A gente vai estar acertando o molde pra regata e a gente também vai estar cortando a regata e fazendo ela no tecido, inclusive a parte do acabamento. Eu sei que tem muitas meninas aí que estão com dúvida de acabamento, de colocação de viés, de fazer o acabamento numa roupa. E você vai ver que é super simples, super fácil. E se você conseguir fazer esse acabamento da regata, você consegue fazer em todas as outras roupas. Você sabia que a regata pode ser cortada também no fio, sem ser somente no viés? Então, qual você prefere? Você sabe por que a gente deve cortar uma regata? Quando que deve cortar uma regata no fio e quando a gente deve cortar no viés? Quais são as diferenças? E os tecidos? Será que dá pra cortar e fazer certinho uma regata, de repente, de musseline de seda ou de crepe de seda, que é muito molinho e é chatinho? Vamos ver? Fica de olho nesse vídeo. Não se esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, ativar o sininho, porque toda vez que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. Então, meninas, como eu falei com vocês, a gente vai estar fazendo uma regata. Vamos lá. A gente tem as duas partes aqui, a frente e as costas. Todas essas duas são a parte base daquela camisa que a gente fez, que tá lá no outro vídeo, tá? A base de blusa. A parte da frente, ela já tá com essa pence de busto camuflada, que eu ensinei lá no outro vídeo, e essa daqui também de cava. Então, ela veio toda pra cá. Lembra que eu falei que a gente juntou e pôs pra cá. Como eu vou fazer uma regata, o que que eu vou fazer? Eu não gosto da regata justinha. Eu gosto dela mais folgada. Então, nessa parte da pence, eu também não vou fazer uma regata com uma pence aqui. Eu vou fazer essa regata mais larguinha. Então, nessa parte que eu abri, que eu vou estar aproveitando esse molde, o que que eu vou fazer? Ele dá esse pico aqui, ó. Então, o que que a gente tem que fazer? Pegar uma régua, ó, acertar aqui, tá vendo? Pra gente tirar esse bico daqui do molde. Ó, a gente vai tirar esse bico daqui pra gente cortar. E aqui, ó, pra não ficar essa ponta toda aqui, eu vou vir aqui levemente aqui, ó. Eu vou tirar aqui. Eu tirei aqui, ó, mais ou menos dois centímetros, tá? Então, vamos lá. Eu vou dobrar aqui pra dentro. E assim vocês conseguem ver melhor. Então, eu tô aproveitando aquele molde. Então, aqui ficou retinho e aqui ficou bem certinho, porque eu não vou tá dobrando. Eu quero minha regata mais folgada. Você tem duas opções. Se você não fizer ela certinha no seu molde, no seu corpo e tudo, você pode folgar ela aqui um pouquinho. E até mesmo aqui, quando você for colocar no tecido. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. O que que eu vou fazer aqui? A minha cava já tá certa. Só que eu preciso diminuir essa parte daqui do decote. Então, você vai vir daqui até onde você quer o decote e você vai marcar. Eu vou marcar aqui, ó. Ó, aqui, tá? Então, eu já sei que a minha altura do decote, ó, você usa uma régua pra você esquadrar aqui. Eu já sei que a altura é aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Eu vou vir aqui, da pontinha daqui, até onde eu quero, que é aqui embaixo, pra colocar o decote. Só que antes de eu riscar o decote, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu quero a minha regata com cinco centímetros de largura, essa alça. Aqui, ela está com onze. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar, ó. Eu vou pegar onze, menos cinco. Vai sobrar seis. Então, eu vou tirar três de cada lado. Ok? Três daqui, três daqui. Mas, uma coisa que eu vou dizer pra vocês é o seguinte. Vocês têm que prestar atenção, porque a pessoa que tem o ombro caído, você entra mais aqui, ó. Você tiraria quatro aqui, e tiraria dois aqui em cima. Entendeu? Porque se você tirar muito aqui em cima, a tendência dessa alça que tá aqui, é ela fazer isso. Entendeu? Ela vai vir pra cá. Então, ela vai cair mais ainda. Então, quem tem esse aqui muito alto e muito caído aqui, você precisa, em vez de tirar aqui embaixo, a mesma medida, você tira aqui, menos, e aqui mais. Entenderam? Então, vamos lá. Aqui, eu vou tirar três. Ó. Três, como eu falei. Três. Três. Ó, tirei três aqui. Tirei três aqui. Sobraram seis. Peraí. Aqui tá com onze e meio. Então, eu tirei três de um lado, três daqui, sobraram seis. Eu vou tirar mais um de cada de costura, depois. Então, ela vai ficar com um, dois, três, ó. Ela vai ficar com quatro centímetros. Como eu quero essa alça? Se você quiser, você tem que pensar. Cinco menos dois vai ficar com uma alça de três. Se você quer uma alça de quatro, você tem que jogar seis centímetros. Então, aqui é quatro, que vai ficar depois, por conta da costura. Então, ela tem que ter seis. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu já vou vir aqui, ó. E já vou fazer essa curvatura aqui, ó. Você só observa, porque se você fizer essa curvatura muito pra cá, vai ficar decotado pros lados. Então, tem que ser um meio termo, tá? Você joga a sua régua aqui, ó. Que é pra ela não ficar muito decotada. A mesma coisa. Você vem morrendo, você tira mesmo daqui e vem morrendo aqui. Que é pra não tirar muito daqui de baixo e não ficar com a cava muito decotada. E aqui nas costas, ó. Mesma coisa. Você vai medir. Aqui, o comprimento é diferente. Então, eu vou deixar aqui com 15. O comprimento é diferente. O que eu vou fazer? Nessa parte das costas, ó. Eu vou aumentar exatamente essa quantidade que tá dando de diferença, tá? Então, aqui, ó. Tá dando dois centímetros e setenta e cinco. E aqui, ó. Dois e meio, dois e setenta e cinco. E aqui tá dando quase três. Dois e meio. E aí 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 Agora, você vai estar conferindo essas medidas. Observa que lá a cava de trás tá maior. É proposital ficar um dedinho e meio maior. E a mesma coisa o decote das costas que tá maior, ok? Então, o que eu quero mostrar pra vocês agora é o seguinte. Aqui tá um tecido que é um crepezinho, tá? E ele tá posicionado dessa forma. Eu coloquei aqui, ó. Eu dobrei. Aqui tem uma dobra. E aqui tem outra dobra, tá? Aqui tá a auréola do tecido. Então, pra gente verificar se o tecido está no fio dos dois lados. Eu já mostrei isso no outro vídeo. Eu vou só repetir rapidinho aqui. Você tem que tá conferindo essa medida toda aqui. Ela tem que tá dando a mesma medida, tá? Senão, ele não vai entrar no fio e depois a blusa vai ficar torta. Então, se aqui tá dando 35, tem que dar 35 em toda a parte que você vai cortar, ok? Eu vou fazer essa regata cortando ela no fio. Eu quero mostrar pra vocês o seguinte. Você pode cortar uma regata no fio. Ou seja, retinha. Não tem problema. Só que, se você faz uma regata mais justinha, o ideal é que ela seja cortada no viés. Porque ela te dá um caimento melhor, um movimento melhor. Qualquer coisa que fique um pouquinho ajustado, ele consegue se adequar no corpo. Mas, se você for fazer no fio e a regata já estiver bem justinha, é mais arriscado de, de repente, você não conseguir ceder esse tecido, ainda mais se não tiver elastão. Então, pra você fazer uma regata no fio, assim, cortada, o ideal é quando você faz uma regata mais soltinha. Porque aí, não tem problema de, já se sabe que ele vai ficar soltinho mesmo, então, não tem problema de ficar agarrando de um lado ou do outro, tá? Viés, eu não vou cortar no viés, porque eu tô com pouco tecido. Quando você corta no viés, você precisa de mais tecido. Então, se eu fosse fazer esse aqui no viés, o que que ia acontecer? Eu teria que cortar cada peça separada. Ela teria que ficar com uma emenda aqui. Na verdade, eu vou até mostrar pra vocês num outro vídeo como que a gente vai fazer uma regata cortando no viés com pouco tecido e com essa emenda. Ou seja, o que que a gente vai fazer nessa emenda pra não ficar uma coisa feia. Então, a gente vai criar um detalhe ali e vai dar uma diferenciada. Mas, nessa de hoje, eu quero mostrar que também é possível fazer uma regata sem ser cortada no viés, ok? Quando você for cortar aqui, se você não tiver tirado aqui a largura, você tem uma outra opção. Você pega a sua blusa e chega um pouquinho pra frente. Tá vendo aqui, ó? Dois, três dedinhos, ela vai dar uma folguinha. Dois centímetros, um e meio, já é suficiente. Tá? Você deixa ela bem encostadinha aqui, ó. Deixa ela bem encostadinha e chega só um tiquinho. Se você quiser ela mais folgadinha. Como eu já cheguei a linha, eu já coloquei aqui. Então, não tem necessidade. Então, não tem necessidade. Vamos lá. Pra quem tem problema com acabamento. A gente tem duas formas agora de fazer o acabamento dessa regata, ok? A gente pode cortar aqui, que é o que eu vou fazer. Cortar aqui pra fazer a vira dela, ok? Ó. Nas costas, eu corto assim, tá, gente? Quem quiser só fazer aquela parte daqui, ó, que também não tem problema. Eu gosto de cortar na regata assim. Na parte da frente, o que que eu faço? Eu não corto assim tão curto. Eu gosto de cortar pelo menos até aqui. Sabe por quê? Porque como a gente usa sutiã, né, você não fica tão transparente. Então, quando corta mais embaixo, eu corto aqui, ó. Então, esse aqui eu vou cortar agora a base do forro que eu preciso pra essas vidas. E então, gostaram desse vídeo? Viu como foi super simples, fácil, prático e rápido? E aí E aí Tchau.